Você já ouviu falar no galope do crocodilo? Esse é o galope do crocodilo, um movimento associado aos cavalos mais incrivelmente reproduzido por esse réptil. Segundo um estudo publicado pelo Colégio Veterinário Royal, na Inglaterra, diversas espécies de crocodilos são capazes de galopar. Essa é mais uma prova de como os crocodilos são mais evoluídos que os jacarés. Pelo menos oito espécies de crocodilos são capazes de saltar. Entre elas está o crocodilo filipino. Esse réptil, além de galopar a 18 quilômetros, são capazes de saltar. Segundo um dos professores de biomecânica do estudo, o salto e o galope dão aos pequenos crocodilos melhor aceleração e manobralidade para fugir do perigo. Os jacarés não desenvolveram as habilidades porque se mantêm firmes em vez de fugir com uma marcha extrema. Então se você esbarrar com um crocodilo filipino, muito cuidado! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri